Olá, turminha do quinto ano. Tudo bem aí com vocês? Eu sou a professora Nalu e eu estou aqui para mais uma aula de matemática. Então, sejam todos muito bem-vindos ao Centro de Mídias para mais uma aula. Veja bem, vamos bater um papo de matemáticos aqui, não é de matemática, de matemáticos, de pessoas que já estão acostumadas a lidar com os números. Vamos bater um papo. Nós descobrimos termos nas últimas aulas. A gente descobriu qual era o primeiro, qual era o segundo. Na última aula, a gente descobriu qual era a regra e a regra ali era uma decomposição. Poderia decompor subtraindo ou adicionando. Beleza, né? Tenho certeza que vocês conseguiram fazer. Eu deixei as atividades um pouco mais fáceis, vamos deixar assim, para vocês fazerem, certo? Na aula de hoje, nós temos outra descoberta a fazer. Sabe qual é a descoberta de agora, pessoal? A gente vai ter que descobrir se o termo é maior ou é menor. Termo, professora Ana Lu, não estamos falando de números? Exatamente. É um número maior ou é um número menor? Ah, para o Ana Lu, aí é fácil. Eu faço assim, uma probabilidade. É possível que seja e é possível que não seja. Mas não. A gente vai primeiro estimar para depois calcular. Para isso, já vai separando aí, enquanto eu passo a telinha aqui, a sua calculadora. É isso mesmo. Lá no seu livro, lá no EMAI, também está dizendo isso no livro do professor. Ele está dizendo para que seja permitido o uso da calculadora. Nós precisamos de cálculos rápidos hoje. Já fizemos várias atividades onde vocês calcularam. Então, tudo bem. Agora, hoje, eu preciso de cálculos rápidos. E nada mais e nada menos do que uma calculadora. Aí, na sua escola, deve ter. Mede para a sua professora. E se ela permite que você use a calculadora do celular, já vai separando aí o seu material, enquanto eu vou passando a tela. Tudo bem? Bora lá? Maior termo ou menor termo? Vamos para a página 37 do nosso livro. Já que vocês descobriram a regra, agora vocês vão descobrir se é maior ou se é menor. A nossa habilidade é EF05, MA07. Continuamos falando de números. Vamos fazer hoje estimativas, certo? E também o algoritmo, porque nós vamos usar a nossa calculadora. E o objetivo da aula continua sendo fazer adição e subtração, certo? Usando as nossas próprias estratégias. E vamos para a primeira charadinha. Apareceu aí a nossa corujinha pesquisadora e ela quer saber. O resultado de 135 mais 38 é maior ou menor que 170? Hum, será que vai dar mais ou menos que 170? O que você acha? Eu acho interessante, nesse momento, você pausar o vídeo. Como é uma aula que a gente está gravando, pausa o vídeo e discute aí com os seus colegas de sala. Comenta com a sua professora a ideia que você teve. Para depois ver o que a professora Nalu coloca aqui na lousa. Nossa, o tempo é curto. Não posso ficar muito tempo esperando, porque senão não consigo terminar a aula. Mas você pode pausar e depois voltar. Se você estiver assistindo aí na sua casa, porque você está fazendo uma revisão de conteúdos, a mesma coisa. Pausa o vídeo para ver o quanto você já está craque na matemática. Tudo bem? Eu vou para a nossa tela e você pausa aí e vai fazendo junto comigo. Vamos lá. 135. Olha só. Eu vou ter que chegar aonde, gente? Em 170. Então, eu descobri que se eu adicionar 35, eu já vou ter o 170. Mas para para pensar. Eu preciso de 135 mais 38. Eu vou ter que colocar mais 38. E eu já usei 35. Eu já estou perto do 38. Será que o resultado final vai ser maior ou menor que 170? Vamos continuar o cálculo? Eu descobri que 38, esse 38 ele veio daqui, ó. Da nossa adição. Ele é maior do que 35. Maior do que esse termo que eu coloquei aqui. E agora, hein? Como é que eu vou fazer? Agora você vai colocar o 170, a profeis. Você vai colocar o 170 na sua estimativa e o resultado final. E aí você usa a sua calculadora. 138. Oh, perdão. 135 mais 38 vai dar 173, ó. 135 mais 38 deu 173. E 173 é maior do que 170. Então, já aqui descobrimos que o resultado dessa adição é maior do que 170. Já ali, só de ver o segundo termo. Conseguiu entender a regrinha? A regrinha é você adicionar um número logo neste primeiro aqui, ó. Para ter o 170 que você está estimando. Se este número, já nesse caso, ele é, ele for maior, ele vai te dar, claro que no final, um resultado maior. Nós vamos ter situações aí no livro onde o resultado é menor. Por isso que eu estou falando para vocês prestarem atenção. Então, vamos lá. Regra aprendida. Vocês aí já olharam o jeito que fizeram. Ajustaram alguns cálculos. Vamos fazer outra atividade? Eu tenho outra aqui, ó. Olha só. 1.050 mais 3.600 é maior ou menor do que 4.500. Pronto, está lá no livro. Está sim, está lá no seu livro. Tirei todas as ideias de lá. Olha só, gente. Como que nós vamos fazer aqui? Nós temos o 1.050. A Ana Lu quase escreveu 58. Nós temos o 1.050. Se eu pegar esse 1.050 e adicionar. E aí você já pausou o vídeo nesta hora, hein, gente? Porque vocês é que vão adicionar para ver se nós fizemos, tivemos o mesmo pensamento. Você adicionar 3.600. Quanto será que nós vamos ter? Olha só. 1.050 mais os 3... Não é os 3.600, não. Para a Ana Lu errou. Olha para a Ana Lu fazendo bobeira. É 3.400, gente. Deixa eu voltar lá. Espera aí. Agora sim. 3.450. Se eu adicionar 3.450, será que eu vou ter 4.500? A Ana Lu copiou a linha errada. Será que eu tenho 4.500? Tenho. Só você fazer a conta que você vai achar. Olha aí na sua calculadora. E agora, para a Ana Lu, pensa bem. 3.600 da nossa conta. Agora é o 3.600. Ele é maior ou menor do que o 3.450 que eu achei? Pelo que eu olhei aí, ele é maior. Só você olhar aqui, ó. O 600 é maior que o 400. Tudo bem até então? Então, a gente vai concluir que o número é maior. Não pode dar menor lá embaixo. Vamos concluir? Agora você pode fazer a soma. Pegue 1.050 e soma com 3.600. Já fiz, tá, gente? Vai dar 4.650. Certo? E o resultado que nós obtivemos aqui, que a gente fez a estimativa, era de 4.500. Será que deu certo? Deu. 4.650 é maior do que 4.500. Então, apenas de você aproximar o número à sua estimativa e observar se este é maior ou menor do que o número que você teve, você já sabe que o resultado final vai ser maior ou menor. Eu tenho outra dica aí para vocês. Pro, Ana Lu, estava ficando tão bom. Você vai e muda a operação, Pro. Pois é. Mudei a operação para ficar mais emocionante. Matemática, se não for emocionante, não tem graça, pessoal. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu pus alguma animação. Não pus. Então, eu tenho lá 7.000. É isto? É isto, professora Ana Lu. Eu tenho 7.405. Eu tenho que saber se esta conta, 7.405 menos 2.500, é maior ou menor o resultado real. Não é uma estimativa. Esse resultado é maior ou menor que a minha estimativa? Eu estimei que o resultado vai ficar em torno de 4.900. Mas será que vai dar mais que 4.900? Menos que 4.900? Ou vai dar os 4.900? Vamos fazer aquela regra? Então, vamos lá? Olha só. Eu tenho 7.405. E eu vou adicionar... Ou melhor, eu vou subtrair, não adicionar. Porque a conta é de menos agora. 4.900. 2.500. Pegue a sua calculadora e faça esta conta. Vai dar 2.550. Vai lá no segundo termo. Olha aqui, vocês já aprenderam o termo. Os 2.500 é maior ou menor que os 2.550? Eu vou ver que ele é menor. O outro tem 50 a mais, então ele é menor. Aí eu pego 7.405 e faço a real continha. Tiro de 2.500. E vou obter 4.905. Para o Analu, você estimou 4.900. Olha aqui, foi o que eu estimei. E você teve 4.905. Então, a minha estimativa é menor do que o real resultado. Ah, eu tenho certeza que vocês descobriram. E aí, gente? E para 4.007? Menos 1.993. Maior, a sua estimativa é maior ou menor que 2.000? Eu estou estimando 2.000. Estou falando, só por te falar, já deu 2.000. Qual é o resultado que você vai chegar? Maior ou menor que 2.000? Usa a regra e manda para mim. Faça também a de 7.405 menos 2.500. Eu já vou te falar. Eu acho que vai dar uns 4.500. E aí, terminando de fazer todas as contas do seu livro, vocês começam, eu fiz até um exemplo, desafiem os seus colegas. Criam o dia do desafio. Vai ser super legal. Gente, hoje nós resolvemos fatos fundamentais da adição e da subtração utilizando diversas estratégias. E para a próxima aula, eu tenho o Tangram para vocês. Avaliem a nossa aula e eu te espero na aula de Tangram. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto